Nós só vamos construir uma democracia de verdade nesse país quando nós fizermos uma profunda reforma do judiciário. Por quê? Porque eu acho que o judiciário é o que garante tudo isso que está aí. Quando vem o juiz, quando vem o juiz, o Supremo Tribunal Federal, e praticamente atropela o desejo da sociedade brasileira com relação à questão da ficha limpa, isso é, para mim, ele está em contradição com os anseios da nossa sociedade, com os melhores anseios da sociedade, ele está em contradição com a democracia, ele está em contradição com o avanço da democracia no Brasil. E é um juiz. Assim como nos tribunais federais você tem juízes que pegam o flagrante delito de vender habeas corpus para traficantes, crimes muito piores, e qual é a pena? Ele é aposentado, com uma rica aposentadoria, vitalícia. Então, que tipo de sociedade, que valores você vai passar para os seus filhos, como você vai construir uma sociedade justa com esse tipo de judiciário? É muito curioso, eu faço uma pergunta para quem está assistindo. Reparem só como as pessoas que pertencem ao judiciário, eles são quase uma casta. Eles se casam entre eles, eles empregam os filhos de um e de outro, eles não se misturam com a sociedade brasileira. E eles são avalistas dessas coisas que estão aí. Eles são, na minha opinião, quase cúmplices do meu salão. Na medida em que você tem um crime dessa natureza, até hoje não foi julgado, até hoje também.